Jardim, escola, girassóis, nono ano A e B, aula 17. Hello, pessoal! É a teacher Marcela. Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Então, hoje na nossa aula em vídeo, nós vamos falar de nouns, concrete and abstract nouns. O que são eles? Vamos ver. Eu ainda trouxe uns exercícios para vocês. Seguindo com a nossa matéria do livro, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre nouns, sobre substantivos. E esses substantivos podem ser concrete or abstracts. Então, nós temos substantivos concretos e substantivos abstratos. O que são os substantivos concretos, então? Então, um substantivo concreto é alguma coisa que pode ser percebida com um dos nossos cinco sentidos. São coisas como pessoas, lugares, objetos. Então, uma menina, um cavalo, uma planta, trem, leite, música, perfume, chuva, vento. São coisas ou lugares ou objetos que nós conseguimos perceber com um dos nossos cinco sentidos. E o que são os substantivos abstratos? An abstract noun can be an idea, a quality, a concept. Então, um sujeito abstrato, um sujeito não, desculpa, um substantivo abstrato é um tipo de substantivo que não existe como matéria, tá? Ele não pode ser percebido com um dos nossos cinco sentidos. Ele não pode ser visto, ele não pode ser cheirado, ele não pode ser degustado, ele não pode ser ouvido, ele não pode ser tocado. Então, um substantivo abstrato é uma ideia, uma qualidade, um conceito, tá? Então, poderia ser, vamos lá, felicidade, honestidade, justiça, ficção, liberdade, amizade, casamento, sinceridade, curiosidade. Beleza, beleza, raiva, sabedoria, saúde, são substantivos abstratos, ok? Não podem ser sentidos. E aqui na página 24 do nosso livro, a gente tem novamente esse mesmo conceito que eu dei para vocês no slide passado, mas como eu sempre digo, eu gosto de trazer mais definições do que somente aquelas que estão no livro, para que vocês fixem bem, tá? Então, novamente aqui, a concrete noun. Objects and substances that can be experienced through our senses and referred to as a concrete noun. Então, os substantivos concretos, eles podem ser experienciados, eles podem ser sentidos através dos nossos cinco sentidos, tá? E os abstratos, eles são intangíveis. Eles podem ser identificados como conceitos, ideias, qualidades, sentimentos, tá? Então, ali temos alguns exemplos, amor, paz, loyalty, lealdade, coragem, infância, conhecimento, patriotismo, amizade, tá? Um substantivo é normalmente abstrato se ele terminar em um desses sufixos, tá? Então, deem uma olhada aí, esse tion, que seria tipo nation, tá? Ness, happiness, ship, friendship, esse, democracy, ok? São uns, esses sufixos, eles podem indicar, né? Que trata-se de um substantivo abstrato. Aqui a gente tem um quadrinho que tá na própria página 25, mostrando os nossos cinco sentidos, né? Visão, olfato, toque, paladar e audição. Pensem que uma música, ela pode ser sentida, sim, através da nossa audição. Um cheiro bom ou cheiro ruim, ele é sentido através do nosso olfato. Então, sim, são substantivos concretos e não abstratos. E agora que a gente já viu mais o conceito, né, de concreto e abstrato, vamos para o nosso livro realizar os exercícios da página 25 e da página 31. Então, aqui, na página 25, a gente tem, no número 1, Read the sentences below, circle the concrete nouns and underline the abstract nouns. Então, no número 1, ele pede para que a gente leia as sentenças abaixo e circule os substantivos concretos e sublinhe os substantivos abstratos. Temos substantivos tanto concretos quanto abstratos nas duas frases. Então, circular os concretos e sublinhar os abstratos. No número 2, write the abstract nouns that can be formed from the words given. Então, vamos escrever os substantivos abstratos que podem ser formados com as palavras abaixo. Lembram dos sufixos? Lembra o que eu falei do uso dos sufixos? Então, por exemplo, friend, friend é amigo. Um amigo seria um sujeito concreto. Qual seria um sujeito, não, desculpa, um substantivo concreto. Qual seria o substantivo abstrato que eu poderia formar com a palavra amigo em português? Amizade, amizade, amizade é um sentimento, é uma relação, sentimentos, relações não podem ser tocadas, não podem ser cheiradas, degustadas, vistas. Emoções são sentidas, sentimentos são abstratos. Então, friend é um concrete noun. Então, aqui poderíamos dizer que poderíamos fazer friendship, que seria amizade. Amizade não é vista, amizade é sentida, ok? No sentido, sentida que eu me refiro com sentimento e não sentida no sentido de percebida, tá? Porque tudo que for percebido através dos cinco sentidos seria um substantivo concreto, ok? E aqui na página 31, a gente tem o consolidation, que na verdade, vamos fazer a consolidação dessa unidade, né? Então, no exercício número 1, a gente está falando da videoaula passada, que falamos de wish and hope, tá? Então, vocês vão completar as sentenças abaixo usando o wish ou o hope. Lembrem-se do que eu expliquei para vocês com relação ao uso de um ou de outro, o que cada um deles expressa, ok? Então, da letra A à letra J, vamos completar usando wish or hope. E no número 2, vamos categorizar os substantivos abstratos abaixo, colocando cada um deles aí que estão dentro do quadrinho, né? Nas suas respectivas colunas. Então, vamos lá, temos qualidades, sentimentos, emoções, estados, conceitos, ideias e eventos, acontecimentos, né? Então, além de vocês categorizarem esses substantivos abstratos, vocês vão incluir em cada uma dessas categorias um substantivo abstrato a mais, ok? Então, categorizem eles e incluam um a mais em cada coluna, ok? Então, é isso pessoal, por hoje é só. A aula não foi longa, mas estamos tratando de substantivos abstratos, Então, a gente precisa parar e pensar um pouquinho, avaliar, ver se aquilo que a gente está descrevendo pode ser percebido através de algum dos nossos cinco sentidos. Se ele puder ser percebido, significa que ele não é abstrato, será um substantivo concreto, tá? Então, deem uma olhadinha no slide novamente, vejam os exemplos que estão no livro, vejam os exemplos que a teacher trouxe aqui e espero que vocês não fiquem com dúvidas, tá bom? Se ficarem, mandem para mim por mensagem ou se não, na nossa próxima aula online a gente tira essas dúvidas, ok? Por hoje é só, see you soon guys, bye bye! Tchau!